Sucesso Cavaleiros! Nunca pensei Que engana tanto com a mulher Você pensou Que poderia ir e voltar Mas uma dessas foi bem diferente Lampou nas amigas Lampou em patente Você abusou da minha E ficou Desfila com o outro Não tem cerimônia Sai com meus amigos Que eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou seu lugar E o jogo virou Sem volta de goza Por beijo na moda Sem barba nos olhos Destino óculos de infância Se o amor é um crime Virei um xerife Quem sabe Solta a voz Eu quero ouvir Sem raiva Vem Nunca Sem raiva Sem raiva Sem raiva Bessa sua boca Não lás ou beijar Sem orgulho de homem É por mulher Nunca vai morar Chama, chama, chama Manda pra mulher, roça o nome, menino Famiula Recina, sou o carteiro de vendade aqui, eu pago Para Famiula